E a segunda semana do Festival do Conhecimento está começando e você não sabe a programação de hoje. Se liga aí que o FJ conta tudo. E hoje o dia começou com o debate sobre o futuro do controle de insetos e vetores de doenças, onde foi destacada a importância da integração de tecnologia e sociedade. Eu aprendi uma coisa essa semana, que a gente não tem o lado bio da força e o lado social da força. Acho que é tudo uma coisa só. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar para essa harmonização e para poder aprofundar as discussões. E do mesmo jeito a gente não tem uma tecnoidolatria e nenhuma tecnofobia. A gente não vai conseguir resolver com soluções técnicas problemas que são estruturais. Na mesa Pandemídia, Jornalismo e Democracia, o convidado especial, o Green Greenwald, editor do portal The Intercept, ressaltou a necessidade de um debate interdisciplinar para compreender a pandemia. Eu acho que essa ideia de discutir a pandemia juntos com jornalismo, juntos com política e democracia é crucial, é fundamental. E foi muito interessante para mim, porque geralmente estamos discutindo todas essas questões na forma separada. Logo mais, às duas e meia, a pauta da vez é sobre medicamentos seguros e os desafios no combate à Covid-19. No mesmo horário, acontece também a mesa Pandemia e Violência, que vai discutir a relação entre mulheres e a cidade no contexto atual. Essa cobertura você pode acompanhar no nosso Twitter, arroba TJUFRJ. Já em cinco da tarde, o Festival do Conhecimento recebe o parlamentar Eduardo Suplicy, em um debate sobre renda básica universal. No mesmo horário, acontece a mesa Capitalismo de Vigilância, com a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. E aí, tá bom pra você? Acompanhe toda a cobertura do Festival do Conhecimento nas redes sociais do TJUFRJ. E aí, tá bom pra você?